Foi constatado em estatística que essa pandemia aumentou de uma forma excessiva a ansiedade, depressão, doenças em geral. A doença, o medo adoece, como eu sempre falo. O medo vai liberando substâncias que vão detonando com o teu corpo, detonando com os teus órgãos e o corpo não está preparado para aguentar esse medo crônico, esse medo de um ano. Os medinhos que a gente tem na vida muitas vezes são estimulantes e a gente enfrenta os medos para evoluir, para passar para um outro nível.